Eu sou o Eberton Lopes e hoje eu vim te mostrar, melhor, eu vim te contar a lenda da maldição da Pampulha. No vídeo anterior, eu contei parte da história da Lagoa da Pampulha. Resumidamente, o reservatório começou a ser represado em 1936, finalizado em 1938 e o complexo arquitetônico desenhado por Oscar Niemeyer, inaugurado em 1943. Em 1954, a barragem estourou e o carro se instalou na capital mineira. Se você quer saber mais detalhes e ver imagens impressionantes, é só clicar no card que aparece aqui na sua tela ou acessar a descrição desse vídeo. E se você não é de Belo Horizonte e não tem ideia do que é a Pampulha, tem um outro vídeo que eu produzi quando era repórter de TV e que conta tudo pra você. Nós vamos falar sobre a região da Pampulha, que abriga um dos principais cartões postais de Belo Horizonte. O repórter Eberton Lopes foi até lá e trouxe um pouco da história da região, que é candidata a patrimônio cultural da humanidade. O roteiro de Minas está em uma das mais belas regiões da capital mineira. Nós vamos contar a história de um pedacinho de BH, que é cartão postal conhecido em todo o mundo. Nossa parada hoje é na região da Pampulha. E também está na descrição. É só clicar e assistir. Durante a produção do vídeo sobre o rompimento da barragem da Pampulha, eu me deparei com uma lenda bem curiosa. A maldição da Pampulha. Você já ouviu falar? Comente aí. O que você sabe ou não sabe sobre isso? Então, se acomode aí que a história vai começar agora. A região da Pampulha fazia parte de um grande latifúndio chamado Bento Pires, que por volta de 1771 foi dividido em várias fazendas para diferentes proprietários. E como desdobramento da posse, surgiu a fazenda Pampulha. Registros relatam que conflitos pela posse das terras eram intensos e que a construção da nova capital desapropriou da região cerca de 30 famílias. Vale lembrar que aquela região era considerada agrícola e tinha como propósito abastecer a população de Belo Horizonte. Ouça este registro do arquivo público da cidade de Belo Horizonte. A vida na Pampulha tinha um ritmo tranquilo do dia a dia na área rural. Havia poucas casas e a distância entre elas era grande, dificultando o contato social. As vias não eram pavimentadas e os bondes não circulavam por lá, o que tornava complicado o acesso à área central da cidade. Apesar das atividades de agricultura e manufatura, os poderes públicos estadual e municipal não estavam satisfeitos com a forma como o local estava sendo aproveitado. Para as autoridades da época, a Pampulha poderia trazer um progresso maior para Belo Horizonte se ajudasse no abastecimento de água da capital. A população crescia a cada dia e sofria com a escassez de água potável. E se pudesse auxiliar na aproximação da cidade com outras capitais importantes do Brasil, como o Rio de Janeiro e São Paulo, através de um aeroporto? Foi com essa visão que, na década de 1930, começaram as obras de construção de uma barragem que iria deter o curso das águas do Ribeirão Pampulha, formando uma represa que serviria de reservatório de água para a capital. A barragem era um bloco maciço de quase 20 metros de altura, feito de cimento, alvenaria e terra. Ela sustentava o volume de água que formava um amplo lago artificial, a Lagoa da Pampulha, inaugurada em 1938. A região da Pampulha já era muito valorizada e considerada um cartão postal de Belo Horizonte. Era, e ainda é, um dos maiores símbolos do governo de Juscelino Kubitschek na capital mineira. Naquela época, esportes náuticos eram praticados em suas águas. E acredite, famílias inteiras iam ao espelho d'água para nadar. É, ainda existem corajosos que se aventuram em entrar no lago que hoje está muito poluído, mas não pode, né? Então, anos antes do rompimento da barragem, em 1946, os jogos de azar foram proibidos no Brasil. E isso provocou o fechamento do recém-inaugurado cassino, que depois foi transformado no Museu de Arte da Pampulha. No mesmo período, Dom Cabral, então arcebispo de Belo Horizonte, se recusou a abençoar a igrejinha da Pampulha por considerar que a obra de Oscar Niemeyer era inadequada para um templo religioso. Missas e cultos ficaram proibidos por lá por 14 anos. O cassino, que foi construído para ser um local de jogos, foi proibido de funcionar. A igreja, construída para ser um local de cultos, proibida de celebrar. Tudo parecia estar dando errado, lá para o Complexo Arquitetônico da Pampulha. Mas as coisas poderiam piorar. E pioraram. As águas da represa foram tomadas por caramujos que levaram a uma epidemia de esquistossomose, doença causada por um parasita que tem humanos como hospedeiros definitivos. Em alguns lugares, essa doença é chamada de barriga d'água, xistose ou doença do caramujo. De acordo com registros, o número de caramujos era tão grande que eles se acumulavam por mais de um metro na margem da Lagoa da Pampulha. E a maior das maldições ocorreu em abril de 1954. Surgiram rachaduras na barragem da Pampulha. As autoridades ficaram alarmadas, mas tentavam acalmar a população. Fizeram uma série de intervenções e tentaram, a todo custo, evitar o pior. Ao mesmo tempo, famílias que moravam abaixo da barragem foram retiradas das suas casas, de forma preventiva. Mas em apenas três dias, as rachaduras foram ficando cada vez mais largas. E uma fenda se abriu. O aeroporto teve as suas operações paralisadas. E a força da água saiu arrastando tudo. A água desceu do Ribeirão Pampulha, chegou até o Córrego do Ansa e desagou no Rio das Velhas, elevando o nível em todo o trajeto. E apesar de toda a destruição material, felizmente, nenhuma vida foi perdida por causa do desastre. No vídeo anterior, eu mostrei algumas imagens interessantes da época. É só clicar aqui no link que está disponível na descrição assim que esse vídeo acabar, porque você vai assistir até o final, né? Então, vamos começar a falar sobre a maldição da Pampulha. Para trazer essa história para vocês, eu pesquisei relatos de pessoas que viveram naquela época em Belo Horizonte. Um desses personagens é o Toninho Andrade, que concedeu uma entrevista ao jornal Metro. Na época do rompimento da barragem, ele tinha 11 anos de idade. E ele relatou que lembra nunca ter visto tanta água na sua vida. E ele considerou a década de 1950 um período muito difícil para a cidade. Ele disse que naquela época, a população ficou apavorada, já que a Lagoa da Pampulha já vivia tempos sombrios. De vez em quando, carros eram encontrados submersos nas águas da lagoa. Com toda aquela energia negativa que pairava sobre a Lagoa da Pampulha, a população passou a acreditar que tudo aquilo tinha como motivo uma praga criada pelas famílias que foram desalojadas para a construção da barragem, no ano de 1936. Daí surgiu a maldição da Pampulha. Hoje, apesar da poluição das suas águas, a Pampulha é uma das regiões mais bonitas e valorizadas da capital mineira. Vai dar a pena eu conhecer. E aí, gostou desse vídeo? Deixe o seu like, pois isso nos ajuda muito. Gosta de histórias como esta? Comenta aqui embaixo o que você gostaria de saber, que eu vou pesquisar e mostrar para você com muito prazer. E se você ainda não está inscrito ou inscrita no canal, já aperta esse botão vermelho aqui e não perca nenhum outro conteúdo. É só não esquecer de ativar o sininho de notificações. E claro, não deixe de nos acompanhar nas redes sociais, Facebook e Instagram. E o nosso arroba é o Vim Te Mostrar. Um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.